Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai E o mar deixou o alentejo, onde trouxe canções do oiro Mas volta-me a dar saudades nas ondas do trigo loiro Mas volta-me a dar saudades nas ondas do trigo loiro Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Nas capelas se nos monte, há sorrisos de brancura Onde fala a voz de Deus, a voz da cala e da alvura Onde fala a voz de Deus, a voz da cala e da alvura Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não se esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se for, não eu lentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai E o mar deixou o alentejo, onde trouxe canções do oiro Mas volta-me a dar saudades nas ondas do trigo loiro Mas volta-me a dar saudades nas ondas do trigo loiro Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Nas capelas se nos monta, há sorrisos de brancura Onde fala a voz de Deus, a voz da calida alvura Onde fala a voz de Deus, a voz da calida alvura Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai Se fores ao alentejo, vai, 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 vai Não te esqueça, dá-lhe um beijo, ai, 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 ai A procura de outra vida, meu alentejo deixei Sofri tanto a despedida, vendo chorar minha mãe Muitos anos de saudade, por terras de França andei Foi só por necessidade, que minha terra deixei Eu nasci no alentejo, na aldeia de Val de Vargo Foi triste quando a balei, nesse dia tão amargo Eu nasci no alentejo, onde aprendi a cantar Com gente pura e modesta, que tanto me faz lembrar Com gente pura e modesta, que tanto me faz lembrar Lá tive que ir para o norte Distante dos campos meus, trabalhei e tive sorte Estou bem graças a Deus Já posso voltar sorrindo, a Val de Vargo feliz Está na hora lá voindo, para o alentejo de vez Eu nasci no alentejo, na aldeia de Val de Vargo Foi triste quando a balei, nesse dia tão amargo Eu nasci no alentejo, onde aprendi a cantar Com gente pura e modesta, que tanto me faz lembrar Com gente pura e modesta, que tanto me faz lembrar Música Nossa branca perfumada Olha como ela queimou Foi o frio, foi a chegada, que caiu de madrugada Esta noite que passou Foi o frio, foi a chegada, que caiu de madrugada Esta noite que passou Esta noite que passou Quando tu estavas de idade, foi o frio, foi a chegada Olha como ela queimou, rosa branca perfumada Foi o frio, foi a chegada, olha como ela queimou Rosa branca perfumada E quando o ventas movia E quando o ventas movia E os arrosas beijar E quando o ventas movia E os arrosas beijar Rosa branca perfumada Olha como ela queimou Foi o frio, foi a chegada, que caiu de madrugada Esta noite que passou Foi o frio, foi a chegada, que caiu de madrugada Esta noite que passou Esta noite que passou Quando tu estavas deitada Foi o frio, foi a chegada Olha como ela queimou Rosa branca perfumada Foi o frio, foi a chegada Olha como ela queimou Rosa branca perfumada O queimou E quando o ventas movia Foi o frio, foi a chegada, que caiu de madrugada Nossa branca perfumada, olha como ela queimou Foi um frio, foi a cheada, que caiu de madrugada, nesta noite que passou Foi um frio, foi a cheada, que caiu de madrugada, nesta noite que passou Esta noite que passou, quando tu estavas deitada Foi um frio, foi a cheada, olha como ela queimou Nossa branca perfumada, foi um frio, foi a cheada, olha como ela queimou